O que você precisa saber sobre dados pessoais na internet? A divulgação dessas informações só pode acontecer com a prévia consulta e consentimento de quem terá os dados divulgados. A intimidade e a vida privada são invioláveis e, por isso, garantidas pelo marco civil da internet. Cláusulas contratuais que violem a prévia consulta e o consentimento são nulas. A abertura de cadastros também requer autorização prévia do cadastrado. Essas e outras informações podem ser encontradas no endereço facebook.com.mpfederal.